E agora eu trago para vocês um presente, é assim que eu defino a Bem Te Quero Mais, uma plataforma digital que vem para trazer saúde, bem-estar, enfim, é um conjunto de coisas que você vai saber agora com o CEO, o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, um prazer estar hoje aqui na inauguração, lançamento do Espaço Físico da Bem Te Quero Mais. Conta para a gente o que é esse grande projeto. Para a gente é uma alegria, muito obrigado. A Bem Te Quero Mais é a sua parceira de longevidade para a vida toda. Então a gente é uma plataforma digital que te ajuda as pessoas a planejar para uma longevidade com muito mais qualidade de vida e muito mais vitalidade. Meu Deus, ele falando assim parece que é uma coisa simples, mas é na verdade uma coisa que abrange muita coisa. Porque quando a gente fala de longevidade, de qualidade de vida, você está falando de cuidar, da saúde, das pessoas viverem melhor. E eu, pelo que eu vejo, você não trata só da questão da saúde, vocês, né? Não tratam só da questão da saúde, existe um conjunto de coisas. Exatamente. São quatro pilares que a gente cuida. Então é o pilar da saúde e bem-estar, do lazer e da cultura, da socialização e também da segurança, incluindo a segurança financeira. Que é uma coisa super importante quando a gente pensa numa vida longeva. Então a gente faz a seleção bem criteriosa dos profissionais, dos serviços que tem, para que sejam oferecidos serviços de qualidade para quem quer fazer esse planejamento e ter a assistência necessária. E conta para a gente, é uma plataforma digital, vocês hoje têm um espaço físico, como é que funciona esse trabalho na prática? Legal. Então hoje, quem se interessar em fazer esse planejamento junto com a Bente Quero Mais, vai visitar o nosso site, bentquero.com, e lá vai ter uma grande gama de serviços, vai desde médico até um planejamento financeiro, por exemplo, passando por atividades de lazer, de socialização, e vai poder escolher aquilo que mais faz sentido para a sua própria vida. E também tem a opção de selecionar a ajuda da nossa equipe de gerontólogas, que vão ajudar nesse planejamento. Em breve, por volta do comecinho do ano que vem, a gente vai estar lançando uma plataforma completamente nova, em que esse planejamento vai ser feito totalmente de maneira digital, e que daí as pessoas vão poder encontrar esses profissionais e receber a indicação de maneira personalizada para cada necessidade específica de cada um. Então já estamos trabalhando e vai vir coisa muito mais legal no futuro. Que legal. Doutor, bom, é importante falar, doutor Vinícius é médico. De que área, doutor? Porque a gente, também agora eu fiquei curiosa, né? Como é que o doutor Vinícius, como é que aconteceu de criar a Bente Quero Mais? De que área que você é? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Tem, tudo a ver. É uma história bem interessante. Eu sou médico, psiquiatra e psicogeriatra. E a psicogeriatria é a área da psiquiatria que cuida das pessoas mais velhas. E a Júlia, minha esposa e sócia na Bente Quero, é oncologista, e aí ela também tem os pacientes dela. E a gente começou, no nosso dia a dia de trabalho, a criar uma rede profissional de apoio para cuidar dos nossos pacientes. E a gente percebeu o quão difícil é essa questão do planejamento e de ter o que realmente precisa para uma longevidade mais ativa. E aí partiu daí a ideia de falar, poxa, o que a gente não faz nessa rede que a gente já tem num site? Isso foi três anos atrás. De lá para cá a gente veio aprimorando a ideia, estudando muito sobre a questão da longevidade não só no Brasil, mas no mundo. E trazendo o que tem de mais moderno aqui para o Brasil, com muita inovação e muita facilidade para o dia a dia das pessoas que querem ter uma vida não só mais longa, mas uma vida melhor também. Então a ideia é essa. Com a doutora Júlia, cofundadora da Bente Quero Mais, querida, meus parabéns por essa ação, pelo novo espaço, que a Bente Quero Mais já existe em forma digital, mas hoje aqui no supermercado, Alma Júlia, você inaugura um espaço físico. Fala para a gente desse espaço que vai acolher tanta gente. Isso mesmo, Lelinha. A gente já existe desde 2021 na internet como uma plataforma. E conectar com as pessoas de uma forma mais profunda é a gente estar cara a cara com o público, né? Poder mostrar quem somos nós, nossos objetivos de cuidado, de atenção. E aqui o mercado é um lugar que circula muitas pessoas, um lugar agradável, tem estacionamento, tem ar-condicionado. A pessoa já vem com o objetivo para cá e vai conhecer a gente, vai encontrar a gente aqui. E aí vai ser uma oportunidade para a gente apresentar a Bente Quero, um local também onde a gente quer fazer eventos. Nós já fazemos alguns eventos na cidade e a gente quer fazer mais eventos com os nossos parceiros e convidar toda a população. Todas as pessoas de Ribeirão são muito bem-vindas para vir aqui conhecer a Bente Quero Mais. E a gente vai estar muito feliz de recebê-los. Olha que legal! Realmente foi uma excelente escolha, porque o local, além de ter facilidade de acesso, a questão do estacionamento, da segurança, tudo isso faz diferença, né? E o Alma Júlia está muito bem localizado. O local que a Bente Quero Mais também de muito fácil acesso dentro do supermercado. Agora conta para a gente, Júlia, eu conversei um pouquinho com o doutor Vinícius, que falou para a gente sobre a Bente Quero Mais. É um projeto maravilhoso, é um projeto que vocês pensam no todo do bem-estar da pessoa. Exatamente. A gente fala que nossa vida é a principal viagem que a gente tem. Se a gente não se planeja para chegar no destino onde a gente quer chegar, se a gente não tem esse planejamento, como que a gente vai se organizar para viver a melhor vida? Então a gente quer que as pessoas comecem a planejar e a pensar como elas querem viver melhor a vida. Como médica, eu te digo que é um fato que todos estão vivendo mais, mas nem todo mundo está vivendo melhor. E a gente quer que as pessoas vivam melhor também, aproveitar os anos de vida da melhor forma possível. Olha que bacana, doutora! Você falou uma coisa que é muito importante. Hoje em dia a gente fala em longevidade, em viver muito mais tempo, mas é muito importante viver mais e viver bem. Exatamente. Não adianta a gente ter anos de vida e não poder aproveitar. A gente quer curtir as pessoas que a gente ama, a gente quer viajar, empreender, não tem idade para isso. Quanto antes a gente começar a se planejar, melhor. Então, além de ser um incentivo para as pessoas se conhecerem, quererem se cuidar mais, a gente planeja junto. A pessoa não vai estar sozinha. A gente tem um roteiro, um planejamento para oferecer para as pessoas, para seguirem esse caminho de uma forma mais segura. E conta uma coisa, quando a gente fala da Bem Te Quero Mais, você, doutora Júlia, doutor Vinícius, são médicos. A gente vê aqui hoje que tem muitos médicos, muitos parceiros da área da saúde, mas também tem cultura, lazer, socialização, segurança. Como é que é isso? Como é que é esse conjunto de coisas que vocês agregam junto à saúde? Isso. Nós temos quatro pilares para longevidade saudável e ativa, que são saúde, cultura e lazer, interação social e segurança. Dentro de cada um desses pilares, existem diversas possibilidades para as pessoas pensarem estrategicamente como elas querem se cuidar. Por exemplo, segurança. A gente tem que falar sobre segurança financeira. Nós, para vivermos bem também com saúde, hoje a gente precisa saber cuidar das nossas finanças. Então, nós temos na plataforma um curso com uma gestora financeira que ensina as pessoas a cuidarem das suas próprias finanças. Na interação social, nós temos um parceiro do clube de literatura, oratório, um clube de leitura para as pessoas se conhecerem e fazerem algo novo. Tudo isso contribui para a longevidade, não é só o físico. É o físico, mental, emocional e o bem-estar é o que permeia todos esses pilares. Olha que legal, achei sensacional. Parabéns pela ideia, pela iniciativa de trazer algo que vai fazer tanta diferença na vida de tanta gente. Eu acho que são pessoas como vocês que vão fazendo diferença, que vão mudando o mundo e trazendo algo muito melhor para se viver mais e bem. Agora conta para a gente como é que é, como que se faz para fazer parte do Bem Te Quero Mais. Nosso site é de muito fácil acesso, é o bemtequero.com. Lá as pessoas podem fazer um cadastro muito simples para ter acesso aos nossos conteúdos, aos nossos parceiros para contratar os serviços e também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook. A gente vai estar muito feliz em interação, convidar para os nossos eventos, para os nossos eventos aqui no parque. Então é cheio de possibilidades, a gente vai ficar feliz de recebê-los. Com a cardiologista doutora Carolina, que faz parte da comunidade Bem Te Quero Mais. Doutor, um prazer estar aqui hoje, vivenciando esse momento de vocês, que vocês já vêm aí de uma jornada, doutora. Fala para a gente, como é que é esse trabalho? Você como cardiologista, que faz parte dessa comunidade, qual que é o diferencial? Como é que é esse trabalho? O nosso trabalho é uma consulta de cardiologia. O paciente que passar por uma avaliação cardiológica dentro do grupo da Bem Te Quero vai ter uma avaliação cardiológica convencional. O que a gente faz é adicionar. E o que a gente adiciona? Quando você passa com o cardiologista da Bem Te Quero, a ideia é que a gente tenha um olhar diferenciado e personalizado no sentido de diagnosticar e poder apoiar a jornada de promoção de saúde saudável. A ideia é que a gente faça intervenções que previnam as doenças. A gente trata quando elas aparecem, claro, mas a gente tem um olhar bastante específico para a promoção de qualidade de vida, de estilo de vida e de longevidade. Então, é um plano, a gente vai desenhar um plano terapêutico individualizado para cada necessidade e dar o apoio nessa jornada de prevenção cardiovascular. Eu acho que as palavras que a gente gostaria de enfatizar aqui é prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, além da longevidade, que é o que, no final das contas, todo mundo busca, né? Com certeza. E vocês, doutora, como vocês têm um grupo de muitos profissionais, de muitas áreas diferentes, existem, eu poderia dizer, uma conexão, um link do qual esse paciente, essa pessoa, ela está bem assistida no que diz respeito a uma comunicação, digamos assim. Você é cardiologista, mas se essa pessoa precisa de um outro profissional, ela não fica com vários profissionais soltos. É mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Esse é um outro grande diferencial da nossa visão de tratamento. é que o paciente possa contar com uma rede de profissionais que tem um alinhamento, acima de tudo, de propósito, mas também de conduta, de comunicação. Então, a partir do momento que o meu paciente cardiológico precisa de outros profissionais dentro da nossa plataforma, a gente garante que esse paciente vai ter um cuidado alinhado com o propósito, com comunicação, e a gente tem disponível na nossa rede esses profissionais para que o paciente não fique solto, para que ele possa, dentro da nossa própria plataforma, ter todo o suporte, o apoio que seja necessário. Com mais uma parceira da Bem Te Quero Mais, Larissa, terapeuta ocupacional. Larissa, conta para a gente como é que é esse trabalho que você faz dentro da Bem Te Quero Mais. O meu trabalho é em conjunto com toda a equipe. Então, uma pessoa busca a Bem Te Quero Mais quando ela observa que ela precisa cuidar do planejamento do envelhecimento dela ou que algum familiar ou ela mesma apresentou algum declínio. Pode ser depois de uma doença, de uma internação, ou que alguma coisa está errada, e ela precisa ali de uma avaliação. Então, ela pode fazer uma avaliação com um terapeuta ocupacional para entender como que está a casa dela, se ela pode adaptar essa casa para ficar mais segura para essa pessoa, viver melhor nessa casa, envelhecer bem nessa casa. Ou para fazer estimulação cognitiva, para que essa pessoa tenha um treinamento cerebral, uma mente ativa, para que ela evite declínio cognitivo, perda de memória durante o envelhecimento. E ela também pode procurar quando uma pessoa tem, por exemplo, um AVC, ou ela tem um Parkinson e ela precisa voltar a fazer as tarefas do dia a dia dela. Então, a plataforma encontra todos os profissionais adequados, tanto para planejar e também para cuidar de alguma doença que possa aparecer aí durante o envelhecimento. Gente, a ideia é fantástica, é sensacional realmente de reunir profissionais de todas as áreas. Você veja que tem médicos, tem terapeutas, vocês também falam em cultura, em socialização. E esse seu trabalho, por exemplo, de terapia ocupacional, de que você faz dentro da Bente Quero Mais, ela está toda linkada, digamos assim, com os demais profissionais. Existe, assim, uma comunicação em que vocês têm para poder aí entregar ainda uma qualidade melhor de vida para o paciente? Sim, dentro da própria plataforma, a gente consegue comunicar e encaminhar. Então, se chega uma pessoa para mim e às vezes a demanda é para uma fonoaudióloga, ou é para um geriatra, para uma fisioterapeuta, a gente pode integrar essa equipe ou dar essas demandas em encaminhamento para elas, para cada profissional específico daquela área. Então, essa equipe multidisciplinar faz um cuidado integral, holístico, dessa pessoa madura. E todo esse conjunto deste trabalho faz com que haja um melhor resultado final? Sim, uma melhor longevidade. Então, a gente quer acrescentar vida a esses anos. Então, a gente está envelhecendo cada vez mais, mas a gente quer envelhecer melhor. Então, esse cuidado integral que a Bente Quero Mais vai trazer para a população como um todo. Longevidade! Viva o Torn, bravo! Viva o Torn, bravo!